O congresso americano convocou uma audiência pública para discutir relatos de objetos voadores não identificados. Este vídeo mostra o espanto de um piloto da marinha americana por causa de um objeto voador desconhecido detectado no radar. Nesse outro vídeo, o piloto vibra quando consegue acompanhar um objeto misterioso e muito veloz. Esses são alguns dos casos registrados pelas forças de defesa americanas nos últimos anos. Em 2021, o Pentágono entregou um relatório ao congresso no qual admite ter identificado 144 incidentes misteriosos no céu do país a partir de 2004. Uma das hipóteses consideradas pela defesa americana é a de que sejam tecnologias ultra-avançadas e desconhecidas de países rivais, como a Rússia ou a China. O deputado que preside o comitê, que analisa o relatório do Pentágono, disse que essa é uma questão de segurança nacional. Na audiência pública de hoje, no Congresso, dois oficiais detalharam as informações do documento e responderam perguntas dos parlamentares. Eles chamaram os relatos de fenômenos aéreos não identificados. O vice-diretor de inteligência naval, Scott Bray, admitiu que o número de casos registrados por militares é, na verdade, muito maior. Já chega a 400. A sessão teve momentos tensos. Num deles, um deputado perguntou sobre um caso de décadas atrás. Nos anos 1960, pelo menos 10 mísseis americanos teriam sido inexplicavelmente desativados depois que um objeto não identificado foi visto sobrevoando uma base militar no estado de Montana. O deputado perguntou ao oficial se ele podia comentar sobre esse caso. Ele respondeu que o Pentágono não analisou esse incidente. O deputado pressionou. É um incidente sério, não? Mas não conseguiu resposta clara. O historiador Richard Dolan é um especialista no assunto. Tem quatro livros publicados sobre objetos voadores não identificados. Para ele, a audiência de hoje foi um exemplo de que o público americano não deve esperar que o Pentágono divulgue informações sobre OVNIs. Ele lembrou que incidentes já foram registrados também pelo exército de outros países, como da Rússia e até do Brasil. Mas para ele, se depender do Pentágono, a confirmação de que seres de outros planetas estariam espionando a vida aqui na Terra vai continuar apenas no imaginário popular. Assim,